Galera, deixa eu ver o que tá enquadrado. Salve, Jorge. Galera, eu tenho uma coisa pra dizer pra vocês. Ô, galera, minha mãe sempre foi na escala branca pra poder aparecer em dia. Racismo! É, agora é que tu lula. É, e a gente chegou agora. Ricardo! Racismo! Olha que pô, vai me processar. Ih, foda-se. Por que você não falar, mano? Eu só vou tentar argumentar. Porque você não tem ideia de nada. O anônio que tá no meio, o Balanão Nelson, que da outra vez faltou. Ele não viu o vídeo ditado. O vídeo ditado o quê? Ele não sabe que ele virou um Tucano em cima da mesa. Uma erva, uma erva. Ah, verdade, esqueci. E a única foto que eu tinha. Mentira! Eu vi sim, bem do lado esquerdo, assim, em cima da foto, a minha foto com a camiseta azul da... É, aquela foto... A única foto que eu tinha que você não tinha mandado, viu? Meu Deus, ó. Putz! Palmei, putz! Ô, Ditor, você é foda. Que bosta. Ficou bom, meu. Ele pegou e... Deu uma hora que ficou assim, tal, padrão. E o bicho deu uma conversa aí. Deu certinho, meu bom, meu. Eu fico aqui, meu velho, dele. Eu sou o Daniel Nelson. Ficou bom pro garoto. Eu sou o Adorado. E ele? Eu sou o Adorado. Eu sou o Adorado. Eu falei assim. É, sim. É, sim. Fagatou. Vagam. Eu sou o Adorado. Eu não tô aqui. Isso que fudeu. Olha, eu tô na minha casa. Olha o que o camarada fez aí. Não terminou aí, tá bom? Vou falar pra vocês ainda. Olha, a Oliveira construiu aí. Nossa, o camarada construiu aí. Essa escada aqui matou a obra. Essa aqui foi o mais prato da obra. Acho que eu vou morar em cinco essa escada, não no resto da casa. A parte mais que a hora da casa. Ele comprou 35 mil de R$30,00 da escada e cinco do resto da casa. Não, cinco é de raiva. Cinco é a raiva. Isso é verdade. Ficou um puto. Tu vai fazer assim. Não, vamos mudar o outro dia, mudou. Eu, velho, eu vou cadastro. Tá uma hora de querer. Alvinha escreve aí na legenda. Se alguém trabalha com qualquer tipo de área, o que que o cliente faz, cara, com você? Pensa bem. Ele fala que ele não dá o que ele quer. Tem projeto. Não, porque a mulher dele tá aqui agora. É, porque a mulher dele tá aqui é a mulher, não. É a mulher, normal. Eu gosto que eu não vou fazer orçamento, não tem mulher pra fazer orçamento. Meu Deus, você vinha inventa a moda. Daí você sabe mesmo. É sem bata. Não, mas eu sempre quero melhor. Por que não? Não, a gente chegou a mim. Eu fui fazer serviço amanhã, voltei, daí peguei. O cara tava limpando o... Deixei um pão, um viado aqui, um zé arruelo. Limpando o colchão. Aí atendi o cara e tal. Deixei ele mexendo aí e fui trabalhar. Saí pra trabalhar, passei do serviço da mulher. Aí, tava, amor, vou te mostrar um negócio aqui. Falei, que negócio. Ai, é um negócio aqui da pia aqui. Falei, eu não vou dar palpite. Porque eu não quero dar palpite, que você se vire, o que você quiser. Ai, mas não dá pra contar mesmo. Não dá pra contar. Falei, tá bom, mas... O que você quer fazer? Falei, eu sabia que se eu olhasse a parada, eu não ia gostar. Ela foi mostrar pra mim, na hora que passou a foto assim, já via a parada que ela queria fazer. Ela tem uma cachoeira na pia. Não gostei. Falei, vem assim. Você sabe deixar a gente ir pra baixo, hein? Você sabe deixar a gente ir pra baixo. Puta, velho, ficou, já mandou mensagem que falou, ó, seguinte, vai manter o meu brilho. Que tal, o bagulho? Não, vem em casa, eu demoro pra fazer. Eu demoro pro meu comandante deus fazer só música. É normal, isso aí é normal, entendeu? Quando é pra gente, a gente demora muito bem. Quando é pra gente, a gente demora muito bem. Mez anos eu trabalho com instalação de manutenção de arcançado, e eu não tenho celular no arcançado na minha casa. A minha mulher também. Eu arrumei um usado, um usado, um usado, você vê. Eu arrumei um usado, mano, que eu condenei no cliente, depois eu peguei uma parte de uma, uma parte de outra, e o resto daquele lá consegui montar, eu deixei ele mudo, tá? Nossa. Nossa, que bichos, meu Deus. Eu quero aprender isso. Esse também, ele sai do nariz, né? Esse não sei, o patarone, o caos, isso é queijo, gente. Como é que é? Isso é o nariz. Isso é verdade. Ele tem oito picapes dentro do nariz. Só foda, só foda. Tá bom, eu lembro um beijo dele. Cara, e tu, entel. Ah, olha, meu Deus, meu... Como o cara me roubou um voo como eu, assim, ó? O meu maior que o teu, cara, eu sou negão, meu Deus. Marrom no voo, certo? Eu sou, eu sou o meu maior que o teu, que eu sou... Eu sou o enciclulo do bagulho, né? Olha aí, aqui, ó, lá, fazia... Não, se apertar, mas o seu é assim, ó. Não, não é o que é. O cara é esse. O que você consegue, o que você consegue lá, por favor? O cara é esse que ele sempre faz a cara de noite. Também de noite. Se você acha que é, ele faz uns vídeos assim, perto do... Bem boda, né? A pega dele. Não, tem uns vídeos lá que é massa, que tá dando Paraguai, pá. Mas tem uns que o badarão, o cara, ele se apresenta, eu mando pra minha mulher, que sacanagem. Eu tô com a vida. Ah, agotei. No outro vídeo... Dá avisado, assim, ninguém precisa de outra. Mas tá aqui, no bagulho de YouTube, eu coloquei o... A minha câmera de história, coloquei o The Mia Split, coloquei o da Edge e coloquei o meu call. É, né? Tipo, dá pra você deixar o link pros caras de recalho. Vou começar a fazer isso. Lógico, puf, deixa o link lá, é verdade. Pessoal, agora lembrando já que você tá um deslink e pá, parada. Patrocínio, pode escrever. Descreve, Descreve aí, por favor. Eu não sei como é que funciona o Spotify. O Spotify é pra seguir lá, segue. Então segue a gente lá. Segue a gente, que sempre tem conteúdo, aciona o sininho lá, porque toda vez que eu... Eu não gosto de pedir dinheiro, não vou pedir pro senhor. Manda um pix. Principalmente quem morre na Europa, vamos mandar de 100. 100 mil dólares. Ou 100 mil euros. De 100 já é bom ver. Claro! Claro! Caralho! De novo! De novo! Eu passei na cara do caralho, mas ela tava só subindo em cara fumando. Me deu, companheira. É o... é o... é o... é o... é o... Ela tava assim... é o... é o... é o... Caralho, é bisco! Que é lá da Jupira, mano! Pra que eu sou... Maré, caralho? Eu sou maré, caralho! Chave! Vamos, caralho! Descara dessa parte! Manda o patrocínio! Oi, eu enterrei o meu, cara! É o patrocínio! Tá bom, cara! Galera, já que nós estamos falando do patrocínio aqui... Oliveira constrói como se viu essa parada aqui. Perfeito, né, cara? Dó pra caralho! Não, caralho! Não é que eu ia falar não. É que é bom pra caralho! Olha os retorques vinhos, terminar ainda. Desce aqui, ó! Ô, você desce aí, mano! Se você descer escala, você não via a emenda ali, mano? Não vê emenda, por quê? Não vê, entendeu? Você não olhar, não vê. Não! Tem que parar de perco! Não, você não repara de perco! Tudo na massa plástica, tá? Não é se eu disse que... Olha, emenda do... Bagulho e barro! Bagulho que fez a massa. Na massa plástica. Agora vem de primeira. Oliveira constrói. Segue a gente no Instagram, segue no Kawaii, segue no TikTok. Vai estar aqui na descrição do Instagram. Você não tem de novo, eu tomo um jogo. Outubre não tem o ar. Outubre, eu tomo. É, outubre não tem, vergonha. Quem fala de qual tem, de qual tem. DB split de geração. Você precisa arrumar um ar-condicionado, um servo de higienização, vixe, Maria, instalação e blá 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 blá. Tá, você já jogando fora, dá pra gente dar um jeito. Ouvida quente, né? Você quer... Ó, nesse verão, mano, nada melhor que você dormir com um ar-pá! Da hora, tá ligado? Jogar transligado. Obrigado. O que é dancinha? DB split de geração. Essa dancinha vai boar. A gente tem o canal do YouTube. Tem também. Tem no YouTube? Tem no YouTube. Eu não sabia, não. No YouTube, Kawaii, Instagram. Facebook não tem, mano. Mas tá o Instagram na descrição. E o meu, o Calebos, do Kawaii, tem no Facebook. Calebos. Ela tá só do Kawaii, os vídeos lá que eu faço, lá, segue nós e tamo junto. Descebio. Ah, e a Anchor, lógico. Que Anchor? Que disponibiliza... Oh, verdade, cara. Eu tô... A oportunidade de... De novos podcasters aí, no caso nosso. Anchor, tá me perguntando. Pra o áudio, pra Spotify, pra Deezer, pra Apple, iTunes e tudo mais. Todas as plataformas que tem podcast que você pode ouvir no Brasil, que é no mundial. Mercei a Anchor, a Apple. Se ficar mal feito com a minha edição... É nóis. Reclama o Caleb Nelson, ele é responsável que você conhece. Ó, pode comentar. Ô, pode comentar. Jopa, bota. Pode comentar. Friza aí, fiz aí. Eu pedi pro povo aí e dá um salve pra nós aí. O que a gente faz no próximo podcast? Dá uma ideia aí, ó. Opininha. Vamos falar sobre o quê? Sobre a mãe de quem? Sobre o pai de quem? No outro episódio, a luminária do Nenê disse que o Brasil ia perder. E perdeu. Realmente perdeu. Tá escrito lá. A gente falou, olha, imagina, onde vai estar o resultado. O Brasil perdeu. Não ficou com a França, nem com o Portugal. A França ganhou hoje, né? Dois a dez. E aí, cara? Verdade. Não. A França ganhou, não perdeu. Sai fora. E a Argentina? A Argentina ganhou, mano. A Argentina tá na verdade. 30 anos que foi, agora é a Argentina e a França. Cara, olha. Eu desejo, sabe? Amanhã, amanhã eu sábado. Todo o perder do mundo de França. Para a Argentina, mano. Eu também ganhei. Ó, queria que não ganhasse de mim. Eu queria que vocês perdem. Eu queria que o Portugal não sejam olhando, velho. Eu queria que o Marroca, velho. Eu queria que o Portugal não sejam olhando. Mas a próxima Argentina, a gente, dá um chacoalho no Brasil. Marrocos. Obrigado, Ucrânia, também, por ter ganhado o Brasil. Eu ganhei por Marroca, Júlia. Ucrânia? Ucrânia? Ucrânia. Será que tava dando efeito do negócio do... Talente. Será que tava dando efeito do negócio lá? Tô meio longe. Tem a guerra agora no meio ambiente, cara. Não, não é falando do bagulho do nada. Ah, porque eu vou acontecer mesmo. Eu vou acontecer mesmo. Você sabe o que quer? É, sabe o seguinte, eu não vou parar de sair desse pãozinho. Você sabe o que quer? É que ele fala pintando o nariz, cara. Eu não entendo daí. Nasal? Mas aí ele fica segurando. Você manda? Não, você manda? Corta o meio. É o marro. O quê? 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 Não, ficou ali a paia. O quê? O quê? O quê? O próximo vídeo nós vamos editar juntos. Obrigado, sim. Não vai. Não vai. Sabe por quê? Demora mais três horas. Não quer? Vai dormir. Depende mesmo. E se ele não tiver a perna, ele não devia ter a perna. Se ele tiver a perna e falar, vambora, 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 vambora. O que você vai falar hoje? O que você vai falar hoje? Eu não estou com ideia de nada hoje, mano. Eu só vou argumentar o que vocês foram falar. Nossa, eu estou bem perdido. Eu estou bem perdido. Eu não tive tempo para passar. Eu não tive tempo essa semana para passar. Agora você não pensa em nada. Verdade, mano? São os dois então. Eu trabalhei demais. Não vou falar sobre a Copa. De novo. O Brasil perdeu. Pode falar sobre isso. É a luminária deles. O Brasil perdeu para a Alcânea. Não, não. Agora vou ter que falar que foi roubada essa parada. O Brasil perdeu para a Alcânea? Mas olha aquele pênalti que o juiz não marcou lá. Aquele pênalti que o juiz não marcou lá. O Brasil fez o gol e fez o que depois? Não. Isso vem antes, Manu. Dos 90 minutos. Eu sei. Foi o pênalti lá na mão do cara. Carroba na mão. 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 Perdeu por 3 minutos 3 minutos satisfaz Entendeu? 3 minutos faz diferença da porra Você perdeu a Copa aí Faz diferença sim Valoriza os 3 minutos porra O Caleb tá passando Tá O Caleb é pra outra sua O Caleb é pra outra sua Olha Eu vou ser o próximo jogo Eu vou assistir Eu tava assistindo o jogo lá Eu tava lá não tô trampando Tá ligado? Tava assistindo o jogo Ele falou Você tava assistindo o jogo Vagabundo Lógico, meio dia Pelo menos Eu peguei o celularzinho Eu coloquei lá e deixei ele assistindo Eu assisti pelo Kawai Eu assisti pelo Kawai Eu assisti pelo Kawai Eu assisti pelo Kawai E os caras no rolê Os motoqueiros perguntaram Como é que eu estou Tô de bobo aqui Gritaram lá dentro da cozinha Dentro do restaurante O cara grita aí do carai Chefe Tô Não, ele tava assistindo o jogo Não aconteceu nada Aquele caralho Aquele celular Gol da Ucrânia Que Gol da Ucrânia? Não, ele tava assistindo Ele tava assistindo Jogo ao ar Ah Os caras na TV E os caras foram 10 minutos depois Era delay 10 minutos de delay O meu celular O meu celular tava mais notado que a TV O meu celular tava mais notado que a TV O meu celular tava mais notado que a TV O meu celular Eu acho que a internet tava bugado Eu fui almoçar Eu fui almoçar Eu fui almoçar no restaurante Mas a internet tava bugado Certeza que a internet tava bugado Eu assisti os pênaltis do celular Não, é verdade Eu fui assistir no restaurantezinho Para a rodoviária Para o meu serviço Ele tava lá no meu celular Deite que travou Era na internet Porque eu contei pra assistir Foi estilo Aqui fez gol Depois de uns 5 minutos apareceu Eu falava COMO CARAIS Estava tudo ganhando Mas saiu daqui a pouco Começou um gol Eu falava Eita uma travada Não acredito 4G ganhou 4G ganhou Tu bom? Não Era pequenininha Começou 125k 130 140 E foi subindo Chegando assim baixou 9k E foi subindo A internet do carro É uma bosta Deve ser essa internet lixo E meu celular do fogo E eu E todo mundo olhando para a TV E eu com o celular Gretando com o fone Eu botei o fone Falei Só olhando na mesa Tipo Em volta assim Só ele gritando Fazendo conteúdo E O carai Porra Eu não vou trabalhar hoje Eu pergunto Ele filha da Puta Eu antes de trabalhar Acabou Ó O Brasil podia ter pensado Nós trabalhadores Agora Eu pergunto Eu tenho que trabalhar As caças de apostas de jogo Meio dinheiro Meio dinheiro Meu quem apostou contra né mano O que? Meio dinheiro Por que apostaram Que o Brasil ia perder Eu apostar Quem ia ganhar perdão O Brasil ia ganhar e o Brasil ia perder Não Eu apostar o dinheiro de 600 e pouco oi o que é que a pessoa se deve ela é ela estava alta em casa então só paga é pouco a gente vai gostar a galera o bicho é que isso é que ela vai lá é apostar o bicho nem sabe o que ele está estádio no Brasil. Tem sim. Tem nada. Tem. É proibido. Bicho? É. Bicho tem, mano. Tá legalizado, tá fazendo sorteio pela notícia federal, filho. Sério? Não é mais. Vamos lá, galera. Bicho é tosse. Você joga bicho, né? Eu jogo direto. Eu jogo bicho. Na cabeça, na seca, você ganha 3 mil. Pegava na cobre direto. 1 real, 3 mil. 1 real, 3 mil? Como assim? 1 real ou 1? 1 real, mulher, na seca. Tipo assim, tem um sorteio. Eu até hoje não aprendi a jogar. 10 vezes 3 mil, vai ganhar 30 pila? Quanto é 10 vezes 30 mil? 10 vezes 3 mil. 10 vezes 3 mil, 30 mil. Se eu ganha, se você jogar na experiência, tá na cabeça o primeiro resultado. 10 pila? Melhor. Você chega no bicho. No maluco do bicho. Fala, eu quero jogar. Não, não. Fala, não. Fala, não. Fala. Quatro números. É milhares, caralho. Milhares é quatro. Quatro o quê? Eu quero jogar. 1 real. Quatro números por um? Por um real? Você quer jogar um real milhar na seca. Ou seja, um real você vai jogar nos primeiros quatro números na cabeça. Eu não sei quem sabe jogar jogo do bicho explica. Eu não tô entendendo nada. 3 mil reais. 3 mil reais. Você pega um real. Você pega um real pra jogar lá. 15 a 26. Você pega e gol. Ficou puto, já. Bom, é só procurar na tabela do Google. Tabela do Google. Em cima, em cima, em cima. Em cima, em cima. Eu só jogo, eu só jogo assim. 1 real, cabeça na seca, mulher. Não compensa. Se eu jogar uma maior maior, 3 mil. Se eu acertar. Vai, tá. É difícil. Então, é 3 mil. É 3 mil. 3 mil vezes. Então, dá 3 mil real. Não, 3 mil. Se eu jogar 10. Como que é 10 vezes 3 mil, eu não sei. Ué, você joga uma seca, 1 real, mano. É 3 mil. 3 mil real. É 3 mil. Você joga 10. É 30 mil. Dá. Você joga. 3 se tiver 300 mil. E você é 10. Você vai passar em ano. Meu Deus, eu dou um toeira, mano. E a banca paga. É 300 mil real. A banca paga. Só que você tem 3 dias. A gente vai lá na cabeça. 300 mil real. 1 real. Não. É, com 10. Entenderam? Não entenderam? Então, me rei. Mas escreve no Google. Mas escreve no Google que vai dar certo. E você? Vai falar sobre o que hoje? Qual bota? Eu? Eu quero ganhar na Mega Sena. Agora voltou. De verdade, cara. Eu quero ganhar na Mega Sena. Vocês sabiam que eu estou digno de ganhar na Mega Sena? Eu joguei na Autofaz. Acertei 12 números só. Ganhei o que? Eu dou real? Não, dá uns 25, 30 reais. Não dá nada. Depende. Depende de quantas pessoas ganham. 12 números. Tá padrão. É 8. Abaixou, galera? 8 reais? Ela tinha bebê ali. 5, 12 números. 11, tá dando 4 ou 3 pila? Não. 12, tá dando 8. 11 é 5 e 12 é 5. Não é mais. Não é mais. Não é mais. Antes de ontem. Joga direto na Autofaz. Antes de ontem. Joga direto na Autofaz. Será? Não é mais. 11. 5 ou 4. Parece que eles é limita. Ele vai no hotel. Eu não jogo ideia. Pode perceber, galera. Só que quem não joga é o tiozinho. Tem o dia inteiro na conta, não. É massa. Ganha na Mega Sena. Tá ouvindo. Eu conheci um cara que ganha na Quina. Olha o Lugul. O Lugul soltou na Quina. O que é o Lugul? O Lugul e o Beto. O que ele morreu? Ele foi arrumar um arco, soltou na Quina e ele morreu. Você é tão... Meu Deus do céu. Ele vai pagar essa palavra. O Lugul, o Lugul. Coitadão. Meu que dinheiro é esse? Sai, mãe. Cara, é aqui na minha mão. E descobriu que ele tinha uma manta e só depois que ele morreu. Na década de 90, na década de 90, nós não iam ficar pelada praticamente no... Ai, quem não assistia banheiro? E hoje é crime. Lembra desse som? Tem um fã que cola só para um gato. Lembra desse som? Não se entenda, mas não é bagunça do caralho. Não, não é bagunça do caralho. É isso aqui, ó. Pelo que eu tinha naquele videozinho daquela pessoa, bem bem do interior mesmo. O que é de GE, cara? Vamos falar a verdade. Vamos fazer uma pergunta um pouco. Instituto Brasileiro de Gestão de Gordos Estaduais. Não, gestão é o G. E o E é o quê? É de... Estudante. É de... Estudo. Estudo biológico dos não sei o quê, estudante. 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 tem toda a história dele no episódio 5 me desculpa até o final que você vai saber era aleatório muito bom começou falando de a luminária que deu a previsão do jogo a gente pulou pra falar a 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 Obrigado.